Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar com você que atua na área de TI e ainda não fala inglês, então fica aí que esse vídeo é pra você a partir de agora. Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou o Neto Simões, o maior xereta de curso online de inglês aqui do YouTube e o vídeo de hoje eu vou falar pra você os três critérios que eu analisaria se eu atuasse na área de tecnologia na hora de escolher um curso online de inglês. É isso, vou te ajudar nessa escolha e eu sei que se você é da área de TI e ainda não fala inglês, você deve estar perdendo um monte de oportunidade. Aqui no canal mesmo eu já gravei um vídeo onde eu falo sobre as oportunidades dessa área para brasileiros trabalharem até em empresas de fora sem precisar mudar, ganhando em dólar, ganhando dinheiro. Então eu no seu lugar também estaria muito triste se eu estivesse deixando de multiplicar meu salário por 5, por 6 só pelo fato de não ter inglês. Então calma, relaxa, nesse vídeo você vai resolver isso porque eu vou te dar o passo a passo daquilo que eu acredito por ter um perfil também mais racional, mais analista, quais seriam esses critérios que eu analisaria. Então não fica triste, nós vamos começar a resolver isso a partir de agora. E antes de eu falar o primeiro critério, ajuda nós, é tão simples. Se inscreve aqui no canal para você ver os próximos vídeos, deixe seu like, deixe seu deslike se você não gostou. Enfim, faz alguma interação, custa um segundinho para você e o YouTube entende se esse conteúdo é relevante ou não. Bom, porque é importante ter esses critérios, né? E antes de eu falar do critério número 1, no Brasil existem mais de 400 cursos de inglês para você comprar de forma online. Então, nesses critérios você já vai ter uma eliminação gigante dessas oportunidades e vai se concentrar naqueles que pode fazer sentido para você. Inclusive, no final do vídeo eu vou deixar uma recomendação minha juntamente com o presente. Bora lá, o critério número 1 é plataforma. Sim, você que é da área de TI vai ser mais simples entender isso, na verdade você entende disso mais do que eu. Mas existe um conceito de UX, UI, que é a experiência do usuário dentro de um aplicativo, dentro de um site, etc. E que as plataformas de inglês, a maioria que eu analisei aqui no canal e já fiz mais de 40 reviews, elas usam plataformas white label, né? Você sabe que isso é da área, mas para quem não sabe é uma plataforma padrão que você vai lá e coloca o seu curso como a Hotmart, por exemplo. Qual o problema disso de você não ter uma plataforma própria? Porque na minha visão, aprender inglês não é a mesma coisa que aprender culinária, não é a mesma coisa que aprender cursos de finanças e com nenhum menosprejo a esses cursos. Pelo contrário, são muito bons. Mas o inglês, ele exige um outro processo que é de repetição. Você vai ter que criar o hábito de ter contato com o inglês, se não todo dia, mas quase todos os dias. E se uma plataforma é mais amigável, ela tem a versão web com a versão app sincronizada, ela vai te ajudar a criar esse hábito. Então, não é nada contra os professores que hospedam na Hotmart. Pelo contrário, tem alguns que têm conteúdos excelentes, mas pensando pelo lado do aluno, ter uma plataforma própria que entenda essa jornada dele faz muito sentido, ok? Então, eu sei que não é barato produzir uma plataforma própria, até porque o pessoal de TI ganha bem, galera. Vocês ganham bem, hein? Ganha bem, não pode reclamar, né? Envolve back-end, front-end, enfim. Demora tempo, então não são todos que têm essas condições. Mas tão sabem que os professores sabem que essa informação é importante, que a maioria deles sonha em ter a plataforma própria. Então, seria o primeiro critério. Essa plataforma própria ou ela é white label? Eu, como você vai usar durante meses ou anos essa plataforma, eu fugiria um pouquinho da plataforma white label, iria para a plataforma própria. Vamos para o segundo critério. O segundo critério que eu coloquei aqui é o formato do conteúdo. Então, vamos lá. Você trabalha com TI, você está acostumado a trabalhar em sprints, você está acostumado a trabalhar com design thinking, metodologias ágeis. O que tem de grande ganho por trás disso tudo, né? É produtividade, porque são metodologias para você ganhar tempo, otimizar o seu tempo e ter entregáveis claros. Então, você trabalha com datas para entregar algumas sprints. Então, o pessoal de TI está acostumado com isso. Se você já se adapta a isso no trabalho, por que não se adaptar a isso na sua rotina de estudos? Então, o formato de conteúdo que eu analisaria se eu fosse de TI é... Essa plataforma, ela me dá um roadmap, isso, uma trilha, um mapa para eu seguir. Eu vou ter o meu avanço, eu vou ter organizado os conteúdos de um... Eu sei de onde eu saio, para onde eu vou, eu consigo acompanhar as minhas conquistas. Então, isso é muito importante para você ver a sua evolução, aonde você parou, o que falta percorrer. Então, as plataformas, tanto o IT Lab quanto as próprias, fornecem isso, mas é obviamente que as plataformas próprias têm mais recursos para isso. Inclusive, como eu falei, a integração entre aplicativo e versão web. Então, o formato do conteúdo, esse método onde ele vai te tirar, talvez do básico, do intermediário, te levar para o avançado, é muito importante estar claro de onde você sai, para onde você vai chegar, em quanto tempo, quantas horas de estudo você precisa se dedicar. Então, isso é bem importante você ter essa visão geral, porque você tem isso no seu trabalho, ter isso no seu estudo, vai facilitar bastante. Vamos para o terceiro critério. Cara, o terceiro critério é o critério mais importante, na minha opinião, que são os temas das lições. Ó, fica para nós, chega aqui, chega aqui. Se você chegou na fase adulta e não fala inglês ainda, assim como eu, tá? É por três, basicamente por três motivos, tá, pessoal? Primeiro, é por falta de questões financeiras, né? Porque o inglês do colégio nem vamos considerar, ainda mais se você estudou ensino público, eu estudei, então é uma porcaria, né? Então, condições financeiras, né? Hoje, se você trabalha na área de TI, a chance de você ter condições financeiras é muito maior do que quando você era um adolescente, etc. Segundo, que você procrastinou, você não viu que era importante, outras, você tinha outras prioridades, tá? E o terceiro é que você até tentou, mas você desistiu no meio do caminho. Basicamente, são esses três motivos porque um adulto não fala inglês no Brasil, certo? Só 5% da população fala inglês no Brasil. Ó, eu posso te afirmar, depois de analisar mais de 40 cursos aqui no canal, que esse é o principal motivo que a galera desiste do curso no meio do caminho. Por quê? Porque se você for pensar, as pessoas não querem aprender, você não quer aprender o simple present, um modal verbo. Você quer entrar num fórum de pesquisa e conseguir conversar, você quer ler um manual, você quer baixar um aplicativo que tá todo em inglês e não se perder, você quer participar de uma reunião sem aquela abinha do Google Tradutor aberta ali de colinha. Eu sei que você faz isso, eu sei, eu tô ligado, porque eu faço a mesma coisa. Então, você quer independência no idioma. Agora, se vai ter aula de simple present, modal verbo, isso tem que estar inserido num contexto. Então, na real, pessoal, o que o curso tem que ter, ele tem que ter temas que façam sentido para o aluno. E, às vezes, o curso tem que estar empurrado no aluno que faz sentido para o curso. Isso não é legal, isso com o tempo a pessoa desengaja, desiste, porque fica born, fica chato, ok? Então, pensa aqui comigo, ó, vamos supor que você trabalha na área de dados, né, Power BI e etc. Você vai ser um cara mais voltado para o racional, né? E, geralmente, o pessoal de TI é mais voltado para isso. Não estaria em marketing, por exemplo, etc, né? Então, você é mais uma pessoa lógica, né? É uma característica mais comum, tá? Se você é uma pessoa lógica e você gosta desse, você se identifica mais com esse tipo de conteúdo, aprender inglês com histórias, com músicas... Talvez possa não ser, fazer tanto sentido. Ele pode ser um elemento a mais no seu aprendizado, mas o que vai te ajudar mesmo é você estar mais em contato com conteúdos que você já gosta. Como, por exemplo, trabalhar, ter um conteúdo de dados, tecnologia, inovação, que é um mundo que já faz mais parte do seu dia a dia. Muito mais fácil engajar com isso do que engajar com outros conteúdos que você não se identifica, certo? Então, por isso que, com o tempo, as pessoas desistem tanto do aprendizado do inglês, porque param de fazer sentido para elas. Elas não conseguem aplicar no dia a dia delas. E aí, de repente, você deve estar se perguntando, mas, Neto, será que tem uma plataforma que contempla esses três critérios? Será? Será? Só recapitulando aqui, pessoal. Na minha visão, né? A plataforma tem que ser própria, pensando na sua experiência, que vai ficar meses ou anos estudando. A plataforma tem que ter um formato de conteúdo que te dê uma trilha, você sabe de onde você está saindo e para onde você vai. E o terceiro, a plataforma tem que ter os temas de lições atraentes para te engajar, para reter sua atenção, certo? E sim, tem sim. Se você trabalha na área de TI, essa dica aqui é sensacional, vai te entender muito bem, que é a WiseUp Online. Isso mesmo, são mais de 500 horas de conteúdo numa plataforma própria. Você pode baixar o aplicativo e usar na web. Elas são sincronizadas. Você vai ter temas como Big Data, inovação, gestão de projetos. E, se você estiver um pouquinho saturado dos temas de trabalho, você pode ir para temas de viagens, de dia a dia, por exemplo, tá? Fica a seu critério. A plataforma contempla esses conteúdos, ok? Você tem a separação dos módulos, das lições. Você tem o material disponível digital, poder imprimir. Você tem um monte de atividade para fazer na plataforma. Ou seja, ela atende muito bem esse perfil que a gente falou aqui durante o vídeo. E, se você assinar aqui, hoje, a assinatura da WiseUp, na data que eu gravo esse vídeo, a assinatura anual dela está apenas 12 vezes de 105 reais no cartão de crédito, tá? E, se você usar o link aqui do canal, dá aquela força para a gente, você vai ganhar um presente especial, exclusivo. É só finalizar a sua assinatura e mandar um print lá no WhatsApp, que eu vou te liberar um presente exclusivo aqui do canal. Vambora, vamos resolver esse inglês, pessoal. Porque, galera, você ganhar 5, 6 vezes mais só por ter inglês, poder ter convite de empresas da Europa, dos Estados Unidos, você está esperando o quê? Resolve logo esse inglês. Coloca aqui na área de comentários qual o próximo tema que você quer ver aqui no vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus